Fala. Vou contar uma história que começou no mar, num dia de sol como esse, só que do outro lado, abaixo do Equador, num lugar chamado Fernando de Noronha, que não só não tinha cassino, como não tinha farmácia pra comprar OB, e tinha uma judia menstruada naquele planeta naquele dia. E a amizade começou porque cada uma vinha num barco como um estrangeiro, eu como belga, ela como alemão, e as duas enjoaram no trajeto até morrer, sem falar que quase morríamos afogadas ao desembarcar pra praia. Decidimos que de barco não voltaríamos mais. Tínhamos que fazer alguma coisa pra voltar de avião. e de mãos dadas fomos conseguir uma audiência com o governador. Com o governador, e aí conseguimos uma passagem pra mim, pra outro dia, e ela ainda ficou duas semanas mais. Um belo dia, recebo um telefonema dela que está em Salvador, num hotel, num poteiro. Digo, não, 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 não vou deixar você aí, vou lhe buscar. Arrume suas coisas que eu vou lhe buscar. E aí fui lá e peguei ela e trouxe pra casa, e daí em diante, tudo é delírio, surto psicótico. Surto psicótico, alucinação auditiva e visual, que só agora estamos podendo retomar, pra entender o que foi que aconteceu naquele momento. E olha que a gente não fez nem jura de sangue, hein? A gente não fez nem um ritual de sangue. Mas quando ela... O sangue do nosso coração. É, só o sangue, só o sangue do nosso coração. Drea McQueen, nas duas. Aí eu passei esses anos todos procurando por ela. Cadê Tamar? Cadê Tamar? Eu quero ver Tamar. Eu gostaria de ver Tamar. Eu queria viajar com Tamar. O que será que Tamar tá fazendo? O que será que Tamar fez da vida? Onde será que ela tá expondo? E aí, finalmente, meu filho se apaixonou por uma pessoa que morava em Israel. E eu pedi a essa pessoa pra procurar por ela e a gente se encontrou. Levanta. Continua a história. E essa história que não vai acabar aqui em Atlantic City, porque nós já decidimos que vamos fazer outras viagens juntas. Agora diz aquelas frases antes de terminar a pilha. E, inclusive, já decidimos que ela vai, depois de uma angústia muito grande, depois de um sofrimento muito profundo, de uma viagem interna ao interior, do que ela tem de mais essencial pra buscar, através disso, uma expressão que possa servir para, através de um trabalho de fotografia, ela comunicar ao público o que ela tanto deseja comunicar. E, na verdade, é uma entrada profunda, uma passagem pelo espelho de Alice, buscar refletir a imagem mais verídica dela nesse trabalho que ela vai acabar realizando, e vai expor, e vai ver o público todo entender o que é que ela realmente quis dizer com esta obra. E como diria o Dalai Lama, por falar em obra, se cagou, tem que limpar. Mas é se completar nosso... se cagou, tem que limpar. Porque obra não é uma palavra que serve pra... É, né? Pra vomitar, cagar... Tem que limpar. E até o próximo capítulo da nossa novela. To be or not to be a very special person. To be or not to be a very special person. In someone's life, of course. In someone's life. In someone's life. Vou fazer... Expor isso. Vai botar no YouTube. Video arte. Viu, Shai? Como é que se faz uma video arte? Aprenda. Learn with the old folks. Não acabou a bateria, hein?